Que surpresa agradável Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor E foi assim, foi assim E foi assim, foi assim Que renasceu nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor